Meu nome é Ruth, mas essa história na verdade é sobre meu anjo. Rastreamento mamográfico. Um dia, junto com a correspondência da Unimed, eu recebi uma guia de mamografia. E foi ela que me fez descobrir um câncer precoce. Perdi 11 quilos, mas ganhei uma certeza. Só estou aqui hoje pela atenção da Unimed e por esse bendito papelzinho. Unimed e por isso.